E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Tá tranquilo irmão, tá ligado que eu vou te falar aqui, agora nessa com o fundo do cabaço, você até falou, mas você tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço. Falou que vai me pôr no fundo do poço, esse é o esforço, tira meu espaço, eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo. Já tá ligado, já ligado, já ligado, sabe que você é freguês, tô roubando pra roubo, jaguejando comigo de novo, acho que não aprendeu nada da primeira vez. Já ligado, eu quero o teu boço, porque eu quero te matar, mas no fundo do poço não abre minha bala, porque eu já nasci lá. A sua hora eu vou jaguejar quantas vezes for necessária, quantas vezes sou precisada, pra mim nunca vai jaguejar, não vai ser conta você, conta qualquer um que tiver na minha frente, eu tenho muito pra ensinar, muito pra aprender. Eu errei de novo, você falou do erro de novo, vamos ver, eu deixei a nu na boca pra explodir, se você pisar leão e foda, eu tô nesse jogo. Você fez um jogo, viu, você se fudeu, igual eu disse na última vez, é que quem não pode errar sou eu, só que eu falei que é no dono do jogo, por isso que eu e eu tô no tabuleiro. Prado, você vai perder, sete vez, porque eu que decidi os três, sete erros. Tá ligado, tô na última vez, não tem vontade, o prado já tá no caminho, com certeza você nunca vai arrumar nada, porque eu vindo de matinho. Com certeza você já tá perdendo, tá ligado, tudo aqui eu sigo meu caminho, eu tenho erro, tá compensado, por isso eu tenho que aceitar, isso eu vou no melhor que esse da gente. O que é isso? 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 Não me negra mal, você veio pagando aqui Falando, querendo mentir, falou, tem que recadinha Não vem levar a mal nas minhas ideias Cê não me enterra na areia Canta seu funk, morra a poladinha Mas tá tranquilo, cê sabe que de boa Sempre chega em improviso Não adianta nada cê achar que cê é boa Que não é, montanha não veio Então quem foi, foi mal é Mas cê sabe que seu carro já tem cultura Cê tá debochando de funk, seu burro funk é cultura Você não pega a visão, cê sabe que na vida Cê não passa de um cuzão Quem é mochão do funk, nunca que eu tirei O funk é de verdade, eu também já escutei Salvou vários moleque que hoje tão aqui Festa é fantasia, se fantasiou de MC Se fantasiou de MC Se passou de MC, você não se arruma Pena que eu não me fantasiei, eu sempre fui uma Aê, você não pega essa visão Cê sabe que eu sou MC de tração e fação Se MC é muito mais que cortar o microfone Usar um sono muito louco e ter um belo codinome É, saber como que é, seja mulher ou homem É mudar a vida, humana, foda Cê MC, eu vou te explicar o que que é Pra mim você não cabe, você não é o seminar Cê MC, é sempre fazer um round Sempre colar e agregar pro underground Outro Vai, toma, toma Mais toma